Música Estamos de volta ao vivo né meu amigo Jefferson, aqui direto da rua com o Beta Cara, show de bola esse festival né? Muito bacana, muito legal, o povo comparece mesmo aqui no Festival da Música Vem apreciar e julgam também juntamente com os jurados Eles acompanham e depois ficam comentando Ó, essa banda foi bacana, essa banda foi legal, essa não foi tão bem, muito legal né? O que você achou das apresentações de ontem Jefferson, na sua opinião? Muita qualidade musical, músicos excelentíssimos Porque tem o intérprete que vai e aí efetua a canção Mas por trás tem o grupo, que com certeza é a base do instrumentista Então, parabéns, músicos de qualidade mesmo E a qualidade desses músicos é tanta Que a gente vê uma coisa bem interessante Músicos participando de outros grupos né? Um ajudando o outro Muito bacana, ontem eu estava conversando com o nosso amigo, o Gabriel Belter Ele, tive a felicidade dele ter participado no meu casamento Ele foi um músico lá e tocou Então ele ajuda outros músicos também a participarem Muito bacana, daqui um pouquinho a gente vai conversar com ele novamente Saber um pouquinho mais como é que foi a expectativa de ontem E também como é que vai ser a expectativa pra hoje Isso aí, agora tá, olha só Olha quem tá ali, olha quem tá ali Olha quem tá ali Olha quem tá aqui Jefferson A dona Rita Lini Perdida, Ritinha? Eu vim pra prestigiar aqui os gramadenses Nessa festa maravilhosa que é o quinto festival de música aqui de gramado E tem uma banda que eu tô torcendo né? Imagina se eu não vou prestigiar os meus amigos É a música que vai entrar no palco aí em sétimo lugar Né? É o Homem e a Máquina E a música é Dulcinea Tô torcendo aí pra galera Show de bola essa banda mesmo Sensacional, showzaço A galera ovacionou a turma Bom, então De Jefferson, vamos agradecer os nossos parceiros Pessoal que tá dando apoio aqui a gente, né? A gente sabe que pra fazer um evento como este Uma transmissão A gente não pode trabalhar sozinho Tem muita gente que coopera Que está atrás das câmaras trabalhando também Além do Jefferson Do Caix, temos a Rita Lini Que está nos ajudando no apoio O pessoal da SLX Ângelo O Fernando Também o Paulo A Thaís O Lucas E toda a turma que estão participando E ajudando a contribuir pra essa transmissão Fantástica que é Sorriso TV Por que, Kaique, Sorriso TV? Porque é diferente É bom Porque é diferente É isso aí Lembrando que o quinto festival de música de gramado É realizado pela Secretaria Municipal de Cultura E Prefeitura Municipal de Gramado Daqui a pouco vai começar aí as apresentações E hoje tem shows bem legais, né Jefferson? Além das finalistas, né? Tete Corrêa, do Nenhum de Nós Juntamente com Luiz Marenco Afinal, o campo encontra a cidade O espetáculo com certeza será sensacional E a Ritinha tem uma informação bem legal Sobre o Marenco, né Ritinha? Isso aí, o Luiz Marenco está completando 27 anos Aí na Música Nativista Amanhã tem programa especial pra ele na RBS TV Galpão Crioulo aí com o Luiz Marenco E ele hoje está aqui Pra mostrar um pouquinho disso pra gente No quinto festival de música de gramado É a Sorriso FM e a Sorriso TV ao vivo No quinto festival de música de gramado E aí